Boa noite a todos Hoje não é mistério da eternidade, tá bom pessoal? Estou entrando para bater um papo com um amigo, Matheus Matheus prefaciou meu livro, Deus e Você de A a Z E nós vamos bater um papo sobre a vida de José Então vai ser interessante, se você quiser fique Mas não vai ser os mistérios da eternidade, nós acabamos ontem Eu recebi um monte de mensagem de um monte de pessoas Dizendo, poxa pastor, achei que ia ter Não, vamos estar aqui agora, eu, Matheus Soares Matheus Soares foi quem me prefaciou O meu livro aqui, Deus e Você de A a Z Ele é autor da enciclopédia dos personagens bíblicos de A a Z Então, é um amigo querido, ele é pastor, escritor, mestre em teologia E bacharel em teologia pelo Betel Bible College Em Derfield Beach Nos Estados Unidos, na Flórida E é autor da enciclopédia A Vida dos Personagens Nós vamos falar hoje sobre a vida de José Então, se você quiser Chama a galera aí, chama os amigos, vai ser muito legal Aqui, ó Deus e Você de A a Z Prefaceado pelo Matheus Soares, meu amigão Que vai entrar conosco aí pra falar Vamos ver se ele já tá por aí Bora Vamos ver se ele já tá por aqui Ele ainda não tá, não Enquanto ele chega aí Vai dizendo de que estado você tá nos assistindo De qual é a sua cidade, qual é o seu estado Deixa eu ver de que lugar do Brasil você é Olha, gente de Paragominas Olha aí Eu também tava na live do Titi Titi hoje tava zangado, hein Titi hoje liberou muita Bíblia Pastor, indique por onde devemos começar a fazer teologia É, eu indico que você deve começar lendo a Bíblia Não fazendo teologia Depois que você lê bastante a Bíblia Aí você pode pensar no curso de teologia Fernandópolis, São Paulo Belém do Pará Jacupemba Aracruz, Espírito Santo Viradouro, São Paulo Pernambuco Governador Valadares Fortaleza Maceió Valença Bahia Saí do confronto de ti Ferraz de Vasconcelos Cabo Frio Mato Grosso do Sul Marília Cuiabá Deus abençoe cada cidade dessa Cada estado Praia Grande São Paulo Deus abençoe Uberlândia, Minas Gerais Triângulo Mineiro Deus abençoe Triângulo Mineiro Sinop Mato Grosso Deus abençoe também Deus abençoe cada lugar desse Cada cidade Cada estado Ok Em nome de Jesus Maceió Maceió Trezina No Piauí Cuiabá Barueri São Paulo Tem gente do Brasil inteiro Tem alguém de outro país? Rio Verde Goiás Tem alguém de outro país? Tem alguém que está em outro país? Feira de Santana Caxias do Sul Rio Grande do Sul Itabira Minas Gerais Maceió A live ficará salva também Essa não Vamos bater um papo com meu amigo Matheus Soares sobre a vida de José Florianópolis Viva Floripa Deus abençoe Seila BH Deus te abençoe Ferraz de Vasconcelos São Paulo Oramos por ti Muito obrigado Deus abençoe vocês Também oro por vocês todos os dias Gassa Aranha Maranhão É isso? Dourados Mato Grosso do Sul Juiz de Fora Minas Gerais Olha aí Tanguá Xerém Olha aí Pelotas Rio Grande do Sul Rapaz Recife Eita Tá É bom Não estou conseguindo acionar Aqui o O lugar onde coloca A outra pessoa Para entrar A gente Ele não está acionando Juazeiro No Ceará Fortaleza Barreiras Monte Castelo Vamos ver aqui Tem gente dos Estados Unidos Guarulhos Aracaju Rio Grande do Norte Indaiatuba São Paulo Santo André São Paulo Barcelona Na Espanha Minas Gerais Tem gente do Brasil inteiro Gente Vou tirar os comentários agora Para a gente bater um papo Com o Matheus Chegou aí Matheus Tudo bom? Boa noite Boa noite Como vai? Bem E você? Bem Graças a Deus Bem Feliz Em paz E vocês aí? Pessoal Para vocês que não conhecem Esse queridão aqui Que está conosco É o Matheus Soares Ok? Ele é autor Da enciclopédia Da vida dos personagens bíblicos Ele também é Pastor Escritor Mestre em teologia Ele é formado lá pelo Betel Bible College College Lá em Defield Flórida Deus abençoe Matheus Seja bem-vindo Obrigado Prazer em que você ver aqui no Instagram A alegria toda é minha E hoje nós vamos falar sobre A história Um pouquinho sobre a história E a vida de José Verdade Esse personagem bíblico aí José é um dos personagens Que eu mais me identifico na bíblia Matheus Por causa da mentalidade De governo Que ele tinha Então É um personagem Que eu me identifico muito Faz ser um prazer Falar de José Aprender Escutar você Aprender um pouco mais Sobre o José Alegria é minha Poder Ter esse tempo junto Uma boa noite O pessoal Que está nos assistindo aí Que bom poder Alcançar você No final dessa noite Com a palavra Junto com o pastor Eduardo Reis Com uma reflexão Que eu tenho certeza Que vai valer muito a pena Para todos nós Vai ser de crescimento E edificação Para todo mundo Que está com a gente aí E para quem talvez Está aí Mas também Talvez ainda não mandou O convite Para alguém assistir A live com a gente Se você está assistindo aí Aproveita Manda o convite Para alguém Clica aí nesse Aviãozinho Nesse triângulo Chama aí pelo menos Cinco, dez pessoas Para passar conosco Essa próxima hora Que eu tenho certeza Que vai valer muito a pena Tem muita coisa boa De Deus vindo para a gente Através de lições Preciosas da vida de José Verdade Eu começo Ou o senhor começa? Comece É Aí está frio Ou está calor? Ó, a nossa região Esses dias tem feito Um pouco de frio Estou em Cabo Frio Interior do estado Rio de Janeiro Região dos Lagos Tem feito um pouco de frio A sensação é que O início do outono Está chegando de fato Nesse início do inverno Melhor dizendo Está chegando de fato É Aqui também já está Dando sinais de inverno E eu penso que o inverno Esse ano vai brincar não É E para a gente É muito preocupante Nessa questão da pandemia Porque a região Que está mais sendo assolada Depois da capital É a região fria do estado Que é Nova Friburgo Teresópolis e Petrópolis Então a gente está conseguindo Ter uma noção De como que esse vírus Se comporta no frio E é preocupante Para a gente Para esses próximos Três meses Pedindo aí o socorro De Deus Para nos guardar Vale a tudo certo Em nome de Jesus Amém O vírus parece Que ele tem mais Ele tem mais Facilidade De De Contaminação No frio E a sensação Que dá Por exemplo A questão por exemplo De alguém que está Assintomático Se ele está no calor Dificilmente ele vai pegar Um resfriado Ainda que ele esteja Com o vírus Porque na verdade A grande causa do vírus Não é a gripe É a pneumonia É a questão dos pulmões Mas se essa pessoa Está resfriada Ela vai espirrar mais Vai corizar mais Então ela vai colocar Mais gente Em contágio Com o vírus Que está nele E talvez está assintomático Então a grande Preocupação é essa Por exemplo A Europa A Europa está saindo agora Dessa pandemia Porque está terminando O inverno deles Eles estão saindo do frio Que é esse período Da nossa época Mais quente E agora que eles estão Entrando na temporada alta Na temporada mais quente deles Então está diminuindo Também faz calor demais Ah é É calor de desidratar o povo Ou é muito frio De temperatura negativa Ou é muito calor De 40 graus Mas vamos falar de José Que a gente ganha mais Bora lá A vida de José Certamente É uma das histórias Mais conhecidas Da Bíblia José nos inspira Em muita coisa Nessa questão Da mentalidade do governo Da superação A resiliência de José Que é a capacidade De voltar ao estado normal Depois de grandes pressões A gente vê ele dentro De um ciclo Que quando as coisas Parecia que estavam Começando a dar certo Desmorona de novo 17 anos Ele é vendido Pelos seus irmãos Fica 11 anos Como escravo E Potifal compra Quando parece Que o negócio Vai engrenar Que as coisas Vão se ajeitar Toda aquela trama Da esposa de Potifar Ele é acusado De algo que não fez Vai preso Mais dois anos Então É alguém que mesmo Sobre as situações Adversas da vida Permanece com o foco Daquilo que de algum modo Deus havia gerado Como projeto Como alvo Como um destino Para a vida dele E esse destino Vai começar a se cumprir Na verdade Quando ele vai Chegar ali Aproximadamente Na fase dos seus 30 anos Que é quando ele tem A oportunidade De interpretar Os sonhos de faraó Depois de ter interpretado Os sonhos Tanto do copeiro Como do padeiro Na prisão E ali vive-se O melhor ciclo Da vida de José Porque a Bíblia diz Que José morre Com 110 anos De idade Então se os primeiros 30 anos Foram muito difíceis Os últimos 80 Certamente Foram muito bons É a mensagem De que não importa Quão terrível Sejam as fases Que nós venhamos Enfrentar na vida A fase do cumprimento Das promessas Das vitórias De Deus Certamente Vai compensar Todo sofrimento Que um dia A gente enfrentou Ele é conhecido Pela sua fidelidade Ao Senhor Mesmo estando distante Da tua terra Que era Hebron Mesmo estando longe Do convívio Do seu pai Dos seus irmãos De todas as pessoas Que eram ligadas a ele Na questão da fé E da convicção religiosa Que ele tinha Mas mesmo Em um contexto Totalmente diferente Totalmente pagão Ele mantém A sua fé Pública Firme Inabalável E Deus E Deus Vai lhe recompensar Por essa sua Perseverança E concedendo O privilégio De ter essa posição De governo Essa posição De liderança E entendendo Que na verdade Tudo aquilo Era um caminho Que Deus havia Preparado também Para poupar Tanto ao Jacó Como também Aos seus irmãos Naquele período De fome Que eles haveriam De enfrentar Ele entende Que Deus fez Não por causa dele Mas Deus fez nele Para abençoar Outras pessoas Então É mais ou menos Aquele sentimento De Mardoqueu Quando conversa Com o Esté Será que não é Para esse momento Que Deus te permitiu Ser rainha É a ideia De que Por que Deus Me dá coisas Por que Deus Me abençoa Só porque Ele me achou Um cara legal Não Certamente não Ele na verdade Compartilha conosco Para que a gente Seja na verdade Um canal de Deus Para abençoar Outras pessoas Nunca é por causa Da gente Deus faz pela gente Para que outras pessoas Sejam alcançadas É um pano de fundo Geral da vida dele Ele é filho Dessa família Que é tão especial Que é a descendência De Abraão De Isaac De Jacó Filho da esposa Que Jacó Tanto amava Infelizmente Morreu muito cedo Foi Raquel Por causa do parto De Benoni Que depois Vinha se chamar Benjamin E uma visão Panorâmica É essa Com 17 anos É vendido Com 20 anos É comprado Por Potifar Dois anos Preso Com 30 anos Assume essa função De governo No Egito Uma outra questão Interessante Eu até fiz Uma anotação Aqui Que dentro De um contexto Histórico Seria interessante Frisar Que é A questão A época Na verdade Em que ele Vai ser Governador Do Egito Porque nós estamos Falando aí Sobre a principal Potência da época Nós estamos Falando aí Sobre a dinastia Era o top Do top Nós estamos Falando de uma Questão chamada De dinastia Que eram os faróis Que perpetuavam Dinastia Após dinastia Desfile para os filhos Como que alguém Que não tem Um sangue egípcio Que não é de uma Descendência Influente Dentro do Egito Que alguém Que vem Totalmente De baixo Como escravo Preso Surge Como a segura Figura de liderança No Egito E a história Nos dá uma Resposta Para isso Eu até fiz Questão aqui De ter uma Anotação Para o pessoal Que está assistindo A gente aí Conseguir ter A exatidão Dos dons Das informações A grande questão É que a época Em que José Governou sobre o Egito O país era governado Pelos íquizos E não por faróis Egípcios Os íquizos Eram uma tribo Semita Violenta Vindos da Ásia Invadiram e conquistaram O Egito No século XVII Em aproximadamente 1750 a.C. E governaram Até aproximadamente 1550 Isso explica Por que eles Sendo semitas Estariam dispostos A colocarem Um estrangeiro Então na verdade Ele está dentro De um período Que os faróis Egípcios Haviam tomado Poder Por meio de um golpe De uma tomada De uma força externa Que veio Dos íquizos Eles ficaram ali Por um período De aproximadamente 200 anos Perpetuar uma dinastia De íquizos No poder do Egito E é nesse período Da dinastia Dos íquizos Que na verdade José vai ter Toda a sua história E vai ter Essa proeminência Dentro dessa figura De governo Só um detalhe interessante Artítulo de contexto cultural É que a data aproximada Da morte de José É 1770 a.C. E o fim da dinastia íquiza É em 1750 a.C. Então a contagem Antes de Cristo Todos nós sabemos Que é feita De trás pra frente Então em 1770 a.C. José morre Tem um período De 20 anos Até que os íquizos Perdem o poder Aí o que acontece Uma nova dinastia Assume Agora uma dinastia De faróis Egípcios É por isso que a Bíblia Diz em Êxodo capítulo 1 Versículo 8 Que um novo faró Começou a reinar Que não conheceu a José E por causa disso A descendência de José Vai entrar Como escrava Isso tudo aí Tá num livro Que é muito bom Que é esse daqui De vez em quando Eu recorro a ele Porque a memória Fala e o contexto cultural Dele foi preparado Com muito cuidado Então eu penso Que de um modo geral Esse seria um pano De fundo histórico Pra a gente ter Uma noção Cronológica De genealogia Sobre um pouco Da vida de José O que o senhor Fala pra nós aí O que o senhor Compartilha conosco Sobre a vida dele Você falou De um ponto Muito relevante Na vida de José Que é a resiliência Sem sobra de dúvidas José era um homem Muito resiliente Mas eu acho Que ele foi além Eu acredito Que ele foi além Da resiliência Ele chegou Num nível De ser antifrágil O resiliente É aquele que suporta Mas ele não quer Recomeçar É a ideia Por exemplo De uma garrafa Se a gente amassar E soprar novamente Ela se enche A capacidade De voltar ao normal A capacidade Ou de se superar Esse termo Usado agora Antifrágil Também a Bíblia Fala pouco Sobre em que condições José foi levado Para o Egito E fala pouco Das condições De vida dele Nesse período Até a casa De Potifar E também Fala pouco Acerca de Por que José Por que Não os outros Filhos De Jacó Por que José Então Eu penso Que se a gente Começa A se perguntar Vão nascendo Vão surgindo Indagações Poderosas E vão trazendo As perguntas Vão gerando Respostas Também Poderosas Outro ponto É que Curiosamente Diz o texto Que José Trazia Ao seu pai Jacó Má notícia De seus irmãos Ok E alguém Fez saber A Jacó Que Rubem Seu primogênito Tinha se deitado Com Bila Sua mulher E mais tarde Os filhos De José Eles vão herdar A primogênitura De Rubem Efraim Manassés Penso eu Que possa Havê Alguma Ligação Entre essa denúncia Feita A Jacó De que Rubem Havia se deitado Com a sua Mulher Bila Com o fato De José Trazer má notícias De seus irmãos A seu pai E penso também Que existe Alguma ligação Que pode haver Uma forte ligação Disso No fato De Efraim Manassés Herdarem Como está lá Em primeira crônica A primogênitura De José Sendo assim Me parece Que na casa De Potiphar José foi colocado Em uma situação Semelhante Análoga A de Rubem Porque Potiphar Não parece Ter comprado Um escravo Quando você Leu o texto Parece que Recebeu um filho O comportamento Não é de escravo Que ele trata Ele colocou José Sobre o governo De toda a sua casa De todo o seu patrimônio De tudo o que ele tinha De todos os seus bens Só sobre a mulher Não deu governo Então Potiphar Na minha Humilde visão Recebe José Como um filho Óbvio Que deve ter Tido um período De tempo Até que Potiphar Pudesse ver em José Tanta virtude Para colocar Na mão dele Todo o governo Da sua casa E dos seus bens E dos seus empreendimentos Agora Notoriamente Potiphar Recebe como um filho E a mulher De Potiphar Também Se levanta Na tentativa De atacar José Eu não acredito Que José Tenha sido o primeiro Escravo A ser atacado Por aquela mulher Eu acredito Piamente Que José E José Foi o primeiro A dizer não Ok? Porque um cara Que tem a sua identidade Consolidada Mateus E conhece O seu destino Não vai barganhar As margens Do caminho Então você vê que As pessoas Que barganham A margem Do caminho Geralmente São pessoas Que tem Ou conflito Com a identidade Ou desconhecem Completamente Seu destino Então Eles param Na beira Dos caminhos Para fazer negócios Para negociar Não foi o caso De José Tem também O texto Que diz Que Potiphar Era o eunuco De Faraó Ou seja A mulher Tinha um marido Mas provavelmente Não tinha um homem Em casa Então É o que mostra Também esse ataque E só para o pessoal Ter uma noção É porque o Faraó Tinha o seu harém Onde ficavam as virgens E ele precisava Alguém de confiança Que cuidasse Daquelas moças E tinha que ser Alguém que fosse Feito eunuco Para que não pudesse De algum modo Engravidar Enfim Ter nenhuma relação sexual Com nenhuma daquelas mulheres Pode ser Que ele tenha Se tornado eunuco Após o casamento Há essa possibilidade Ou não se sabe Nada sobre isso Não se sabe Nada sobre isso Porque o texto Apenas diz Que ele é eunuco E nem diz No momento Que deveria dizer O texto vai dizer Isso em outro momento Ok Porque quando ele É o foco Da atenção O texto não fala Sobre isso Mas no outro momento O texto vai dizer Que ele é eunuco Agora O homem castrado Não sei se você sabe Eu li Recentemente Alguns meses atrás Um livro Do Laurentino Gomes Escravidão Fala Fala do Tráfico De escravos Do Atlântico Ok Dos escravos Que foram trazidos Da África Para as Américas Grande parte Dele A maioria A maior parte A esmagadora A maior parte Foram trazidos Para o Brasil Vieram mais escravos Para cá Do que para a América do Norte Para a América Central E vieram mais escravos Para o Brasil Do que para toda a América do Sul Ok E uma coisa Que o Laurentino Ressaltou no livro É de como Que um escravo eunuco Naquele tempo Custava caro Porque o eunuco Era exatamente Esse escravo Que os seus senhores Podiam entregar a ele O governo da sua casa Deixar sua mulher Suas filhas Seu patrimônio Para ser governado Por esse camarada Porque ele era de confiança E não tinha como Você ter ele dentro de casa Correndo risco De alguma coisa Que acontecia Com sua família Sua esposa Suas filhas E tudo Mas o cara Castrado sim E como O índice de mortalidade Era 2 para 10 Muito grande Perdão Era 2 para 8 De 10 Pior ainda 2 sobreviviam 2 sobreviviam Então O escravo eunuco Ele era muito caro Ele tinha que matar 10 Para tirar 2 Porque nós estamos falando De uma época Que não tinha anestesia Que você não tinha Nenhum cuidado Pós-operatório Então cicatrizou E curou Sobreviveu Sobrevivia por Deus E aí o que sobrevivia Virava escravo Então Talvez no Egito Que a medicina Aparentemente Muito mais avançada Que o resto do mundo Ok? Talvez estivessem lá Alguma forma De fazê-lo Mas o fato É que ele era eunuco E aí eu vejo Alguma coisa Mateus Que outra coisa Também que o texto Vai dizer É que José Gostava de estar Com os filhos Da escrava Ele gostava De estar Junto com os filhos De Bira e de Zilpa E obviamente Porque os filhos De Lia Deveriam Humilhar Os filhos Da escrava Primeiro Eles são filhos De uma mulher legítima Segundo Eles são Mais velhos Rubem, Simeão Levi e Judá Os quatro filhos De Lia Foram os primeiros Filhos de Jacó E a presença De José Meio que apaziguava A situação Porque José Quando os mais velhos Diziam para aqueles Mais novos Filhos das concubinas Porque lembrando Que casou Jacó Tomou ela Por mulher Gerou um filho Ela deixa de ser escrava Passa a ser uma concubina Mas os meninos Para humilhá-los Eles diziam Vocês são escravos Vocês são filhos De uma escrava Ok? Minha mãe É a senhora da casa Mas a presença De José Parava com tudo isso Apaziguava Todo esse conflito Por quê? Porque Diferente De qualquer outro José Era o único filho Da mulher Que Jacó amava Então A humilhação Dos mais velhos Dos filhos de Lia Sobre os escravos Quando José Dava presente Não era possível Ok? E assim José Protegiu O escravo Ou a ideia De que aqueles meninos Fossem escravos Eles eram livres Mas eram filhos Filhos não De uma mulher legítima Mas o fato É que José Deve provar De forma também Análoga A essa história Ok? Ele também Deve provar Da escravidão E teve que se provar Um bom escravo Que é um escravo Que tem a chave Da sua própria prisão E não foge É um cara Que tem Convicção Do que está acontecendo Com ele Do que ele está Que caminho Ele está passando E a necessidade De passar por aquilo E de não fugir Daquilo E se mostrar Um bom escravo Outro ponto Também É que ele Denunciou Os irmãos Várias vezes Por causa Do gado Que sumia Por causa Do rebanho Das ovelhas Que sumiam Que eles diziam Que perjacó Que tinham sido Atacadas Por feras E José Um dia chegou E disse O pai A questão É questão Fazer churrasco Estão Matando Os animais Fazendo Assando carne Mas no dia Em que José Foi vendido Antes eles deram Nele um couro Eles bateram nele Jogaram ele Na cisterna Ok E sentaram Em volta Para comer Pão e carne Do mesmo animal Que eles mataram Para manchar As vestes dele E José Com fome Não pôde comer Porque se ele come Ele seria Igualzinho Aqueles Que ele delatou E José Foi vendido Para o Egito Com fome Assim como Jesus vai Para a cruz Com fome José também Foi para o Egito Com fome Há uma curiosidade Também Que diz que Ele foi vendido Para ismaelitas Ismaelitas Para midianitas Midianitas Para egípcios Então José Vai passando Por essas mãos Durante esse tempo Todo Coisa que se fala Muito pouco É a forma Muito sutil Está nas entrelinhas O texto A maioria das pessoas Nem percebe Mas a gente passou Pela mão De ismaelitas De midianitas De egípcios Até chegar na casa De potifar Agora por exemplo O valor do escravo O valor de um escravo Era 30 ciclos Ou 30 moedas De prata E José Ele é vendido Com 17 anos Por 20 O que se considerava Aquele valor Digamos que Menor do que o valor Normal de um escravo Seria um escravo novo Um escravo imperfeito Como que isso Se configurava Naquele contexto Eu penso Que imperfeito não Eu penso Que pode haver Duas possibilidades Primeiro A juventude E segundo O desprezo Dos irmãos Tipo que fizeram Uma barganha Leva por 20 Entende? E eu creio Que exatamente Como José É uma tipologia De Cristo Ele é uma sombra De Cristo Exatamente por isso Ele foi revendido Para O seu valor Ir aumentando Ele é Uma tipologia De Cristo Então o valor Precisa se equiparar De alguma maneira Nós não temos notícia De quanto foi O valor final De quanto José valia No final Mas Que ele Passou a ser Mais valioso Cada vez Que ele era vendido Com certeza Pelo menos Os 30 ciclos De prata Ele chegou ali Há uma coisa Interessante Nesse valor Que é dado A José Porque Essa perspectiva De que Leva por 20 E o texto Diz que ele foi Vendido por 20 O valor normal Para um escravo Era 30 Revela o valor Que José Tinha para os seus Irmãos Uma coisa Que eu acho Interessante Em José E José Ele é um exemplo Para todos nós Nisso daí É que José Não permitia Que o valor Que as pessoas Davam a ele Interferisse O valor Que ele sabia Que ele tinha Então na verdade Os irmãos dele Vendem por 20 moedas Ele está resolvido Dentro de si Depois com 28 anos Ele é vendido Provavelmente Por 30 ciclos De prato O valor integral De um escravo Ele está convicto Dentro de si Porque de algum modo Ele sabe Que o valor Que ele tem Na verdade Não é o valor De um escravo Ele sabe O valor Dos sonhos Que estão Dentro dele Então de algum modo Isso é um alerta Para todos aqueles Que de algum modo Permitem Que o valor Que as pessoas dão Que o julgamento Que as pessoas fazem Que os critérios Que as pessoas impõem Faça com que ele Se auto-se motile Dizendo Não Meu valor É esse daqui Eu só sirvo Para esse daqui Porque esse aqui Que é o valor Que as pessoas me dão De algum modo Quando eu sei O valor Que eu tenho De fato O valor Que as pessoas me dão Não me faz Muita interferência A questão De ser bem resolvido Acerca do destino Que se tem Do futuro Que se tem Da origem Para onde se vai Como que pode ser Trabalhado De um modo geral Essa questão De José Ser bem resolvido Consigo mesmo Acerca do valor Que de fato Ele tinha Independente Do valor Que as pessoas Lhes dava É a noção Duas coisas Matheus É a noção De identidade De propósito Ok Pessoas emocionalmente Mutiladas Tem problema Com a identidade É gente mal resolvida Então as emoções Se tornam frágilmente Não Se tornam frágeis E é facilmente Ferido emocionalmente Machucado Mutilado emocionalmente Por quê? Porque tem Dificuldade Com a sua própria identidade Não se aceita Não se conhece Não Não sabe Exatamente Quem é E aí Isso gera Muito Eu estou Para te dizer Que 80% Ou mais Dos problemas Que as pessoas Têm na vida São Oriundos São originários Nesse conflito De identidade E o Brasil É um país Campeão Nesse conflito De identidade Porque nós crescemos Um país Onde quem tem pai Ok Quem tem pai Geralmente Teve um pai Que não soube ser pai E a maioria Esmagadora Não teve nem pai Ok Então é privilégio Quem teve um pai Que foi pai Que cumpriu O papel De dar um destino Eles vão dedicar isso Aos tempos difíceis No passado Eles vão atribuir Isso aos tempos difíceis No passado Então um pai Um pai hoje Sabe que ele precisa Criar memória Afetiva Do seu filho O pai Antigamente Queria pôr comida Na mesa Entende? Então A coisa Hoje Ela é construída De um modo Que as crianças Elas se tornam Dependentes Dos pais Porque eu preciso Criar memórias Afetivas Ok Mas não posso Tornar a criança Uma criança frágil Ali é nada De tolada De tolada Presa Criança tem que ser livre Ok Tem que ser livre Lorenzo Lorenzo é Um menino livre E quando alguém Vem falar qualquer coisa Eu bloqueio de imediato Porque é o seguinte Cada um que cria o seu E o meu Está sendo criado Para ser livre Os crentes Vão ficar Tudo Horrorizados Por quê? Porque eles Estão acostumados Sabe? A escravizar Emocionalmente Filhos de pastor Comigo Não vai acontecer Não Entendeu? Porque eu vou Preparar o Lorenzo Para ser o terror Ele vai ser o terror Dos religiosos Vai ser livre De um modo geral Mexendo nessa questão De filhos de pastores Há uma pressão Muito grande Sobre filhos de pastores Como deveria haver Também sobre José Sim É uma tentativa De um amadurecimento Precoce Quando seu pai fala Você é o filho Que eu amo No meio de outros Onze Ok Já recai Sobre você A mesma expectativa Que cai Sobre o filho de pastor Você tem Que ser perfeito Uhum Aí a primeira coisa Que vão dizer dele É que ele era Dedo duro Os irmãos Os irmãos Não tinham de José A visão que Jacó tinha Isso é claro Agora Há uma coisa Que me fascina Em José Que é um princípio Que vai nortear Toda a sua vida Porque por exemplo Esse perfil De um De um filho Que vem e conta Para o pai Ó Os meus irmãos Estão tendo Uma postura Desleal com o senhor Não é um filho Dedo duro Mas é um filho Que tem lealdade Para com o pai Concordo Essa é a visão De Jacó Não é a visão Dos irmãos É Porque na verdade Eles não compactuam Mas na verdade Tem um princípio Em José Que eu acho ele Fantástico E eu gostaria De explicá-lo Rapidamente Que é o princípio Da integridade José Foi um homem Que conseguiu Cultivar E desenvolver Essa integridade Essa integridade Que lhe faz Não se dormir Com a mulher De Potifar E olha que coisa interessante Ele vai preso Por causa da acusação De que mexeu com ela Mas se ele tivesse Mexido com ela Ele não teria sido preso Então José É alguém que prefere Estar livre com Deus Do que livre com os homens Ainda que Para ele estar Livre com Deus Ele precisa estar preso Se está sendo preso Entre os homens Então É alguém que está disposto A viver essa integridade Até o final Muito boa Muito boa a colocação E na verdade Esse ponto De integridade Eu penso que O grande teste Para ele É quando ele é preso Com 28 anos De forma injusta Acusado de ter Tentado violentar A mulher de Potifar Sem ter feito isso Aí ele conquista Esse carisma Essa posição De liderança De governo Dentro da prisão A ponto Do que a Bíblia Diz que o carcereiro Pega as chaves Da prisão Entrega na mão dele Se fosse 95% Das pessoas Ia pensar o seguinte Eu estou preso Por algo que eu não fiz A chave do carcere Está na minha mão Eu não vou ficar aqui De maneira nenhuma Mas na verdade É o princípio Da integridade Que está ativa Em José Que faz ele Manter-se preso Mesmo tendo as chaves Isso aqui é interessante Porque era questão Só dele esperar Um pouco mais Porque dois anos depois Deus já tinha preparado Todo o cenário Através do copeiro E do padeiro Para ele chegar Adiante de faraó E imagina que Quando o faraó Tem o sonho Ele chega adiante de faraó E alguém fala assim Nós baixamos a ficha Desse camarada E ele pode ser até Alguém muito bom Que faz na tarefa De interpretações Mas eu tenho a sensação Que não é uma pessoa leal Porque o registro aqui É que ele já fugiu Da prisão E negligenciou A confiança Que foi imposta a ele Pelo chefe do cárcere Então eu imagino Como que a moral A credibilidade De José Estaria sendo desconstruída Então na verdade Ele é alguém Que chega onde chega Porque ele honra Esse princípio Que é o princípio Da integridade Mas eu penso Mateus Que Deus Destrói a reputação Do homem Para que a glória Seja dele Eu vejo Deus Como um destruidor De reputações Ele destruiu A reputação De muita gente Para que a glória Fosse dele Para que o homem Não se sentisse Jacó vai chegar no Egito José José vai declarar isso Na verdade Essa desconstrução José vai dizer o seguinte Agora eu entendo Na história de José O importante é Jacó Porque ele vai dizer assim Agora eu entendo Que Deus me trouxe na frente Por amor de Jacó Sim Eu penso que na verdade Então essa desconstrução Seria De toda Plataforma Humana Que possibilitasse Que fosse por causa Dos méritos Assim como por exemplo Deus expõe Gideão A um cenário Que ele tem noção De que se não for Deus Ele não consegue Exato Quando nós lemos A história ali Por exemplo Do contexto Gideão Os Midianitas Eram 120 mil Se com 32 mil homens Já era difícil Imagina com 300 Então na verdade Essa desconstrução É Deus desmontando Essa confiança humana Como é que Deus Desconstrói Essa plataforma De várias maneiras Mas uma que é muito comum Nos nossos tempos É tocar na sua reputação Porque a grande parte Das pessoas Que se envolvem conosco Elas estão inseridas Dentro de um sistema religioso Que ele é Ele é Ele é Tão nocivo Ok Que se Deus tocar Na sua reputação Ainda que não seja a verdade O caso de José Era uma mentira Ele não tocou Na mulher de Porto Fá Mas saiu Um escândalo Saiu uma conversa Ok Para muitas pessoas Aquilo só foi um boato Porque ninguém estava com ele Quando ele se reuniu Com Porto Fá Ninguém estava presente Na decisão Claramente no texto do livro Você vê que Porto Fá Acreditou nele Mas por causa De sua honra De seu respeito Ou seja Mais pessoas estavam sabendo disso Porto Fá teve que acabar Mandando ele para prisão Ok Então Por que? Porque grande parte Das pessoas Que são Vítimas Desse sistema religioso Nocivo Elas se movem Dentro dessa estrutura religiosa Por interesse Agora Quem tem interesse Num cara Que está Lascado na vida Então A plataforma Vai embora Você pode dizer Que nem o copeiro Foi a plataforma Para José No momento Que José queria Foram dois anos Depois Ok Mas foi no momento Que Faraó Precisou Agora Isso também Nos mostra Uma coisa Porque O texto Deixa claro Que José Chega para o copeiro E fala assim Quando você for Reapresentado Diante do Faraó Por favor Se lembre de mim Conta a minha história E o copeiro Esqueceu-se disso Ele vai se lembrar Dois anos depois Quando o Faraó Tem um sonho Fica totalmente perturbado Por não saber A interpretação disso Aí o copeiro Se lembra E fala assim Naquele período Há dois anos atrás Existia um homem Que estava preso Que ele trouxe a interpretação E do modo que Ele falou Se cumpriu Então De algum modo Eu penso que é uma lição Aqui para todos nós também Quando não é o tempo De Deus Na vida de uma pessoa Essa pessoa Pode pedir ajuda Para quem ela quiser Deus propositalmente Fará esse alguém Se esquecer dessa pessoa Mas quando é o momento Exato Deus tira o sono Até se for preciso Da liderança Do Faraó Para criar Todo o ambiente Para que o propósito Dele se cumpra Então de algum modo É se submeter Também a esse Critério do tempo De Deus De entender que Algo fora do tempo Pode se transformar Num problema Em vez de uma benção Talvez Os nossos acordos humanos Podem tentar antecipar Alguma coisa Mas propositalmente Ele não chegasse No governo do Egito Sim Ele não estaria pronto ainda Ele estava em todo Esse ciclo da escola Agora concluindo Essa questão Do princípio Da integridade Pastor Eduardo Há uma aplicação Que eu acho Muito interessante Sobre ela Que é o seguinte É uma linha de raciocínio Que começa em Jó Capítulo 1 Quando Deus chega Para o diabo Quando o diabo Se apresenta Diante de Deus Estou falando um pouco Sobre o princípio Da integridade E Deus diz o seguinte Você está vendo O meu servo Jó E ele fala assim Aí Deus dá Todas as características A principal característica É o seguinte Íntegro A ideia de íntegro Ali Vem da ideia de inteiro Então Quem está falando aqui É o próprio Deus É o Deus E aqui eu já Vou começar daqui a pouco Eu construí o raciocínio De Jó com José É o Deus Todo poderoso Que sabe de todas as coisas Que está olhando Para Jó E está dizendo o seguinte Jó é alguém íntegro Só que eu Por exemplo Falar de alguém íntegro É uma coisa Deus falar de alguém Que esse alguém íntegro É outra coisa É o princípio da integridade É a ideia do princípio Da integridade Então dentro do sentido Do termo É Deus olhando E dizendo o seguinte Jó é alguém Que quando eu olho Para ele Eu não encontro Nele faltas Isso é algo Muito interessante Aí a proposta Do diabo É o seguinte Não Ele lhe serve Porque o senhor Lhe deu muitas coisas Se o senhor Tirar todas essas coisas O senhor verá Quem de fato Jó é Deus lhe dá Uma autorização E ele tira tudo Então mesmo depois De ele perder Essas coisas O princípio da integridade Se mantém Porque Jó não peca Contra Deus Isso Jó capítulo De número 1 No novo testamento Há um texto Que me chama Muita atenção Que está em Lucas Se não me foge da memória Capítulo 22 Que é quando Deus Chega O senhor Jesus Na verdade Chega para Pedro E fala assim Pedro O diabo pediu Para cirandar com você O diabo pediu Para cirandar com você E é interessante Que há um texto De Jó Que Jó diz o seguinte Tudo que eu queria Senhor Era alguém que fosse Árbitro Entre eu e o senhor Para que pudesse Conectar Essas duas partes aqui E me ajudar a entender O que eu estou enfrentando Porque curiosamente Nós sabemos mais O que Jó enfrentou Do que propriamente ele Nós sabemos Que teve o diálogo Com o diabo Que teve todo aquele cenário E Jó não sabia disso Na mente dele É Deus que está fazendo Ele não tem noção Que é o diabo Que está autorizado Por Deus para fazer Tanto que ele diz Deus Deus tomou Bendito seja o nome do senhor Aí construindo esse raciocínio Para eu voltar já A fala Na verdade Quando Pedro Está sendo interrogado Pelo senhor O senhor está dizendo o seguinte Ó O diabo pediu Para me cirandar contigo Em outras palavras Era o seguinte Ó A proposta foi mais ou menos A mesma Do que fez-se lá atrás Com Jó Só que eu roguei Ao pai Para que ele não permitisse Então em outras palavras A sensação que eu tenho É como se o filho Estivesse olhando para o pai Jesus estivesse olhando para o pai Dizendo assim Pai Jó a gente poderia deixar Porque tinha um princípio De integridade ativo nele Nós sabemos qual era a resistência Que Jó tinha Agora Pedro Não é bom não Porque aqui a gente Não tem o mesmo Quilate espiritual A mesma resistência espiritual Que um dia a gente Encontrou em Jó Então olha essa questão Do princípio da integridade Com Jó é permitido Porque se conhece A resistência Essa integridade de Jó Com Pedro É preciso Cristo interceder Para que o pai Não permitisse Por causa da estrutura De Pedro Só que o que me chama A atenção É que no mesmo capítulo 22 De Lucas No versículo 3 A Bíblia diz Que o diabo Entrou em Judas Então pastor Eduardo Olha que interessante O diabo precisa pedir Autorização Para se ir andar Com Pedro Mas ele entra em Judas Sem sequer pedir autorização Por quê? Porque em Judas Já havia sido quebrado Ou nunca existiu Isso que pode ser chamado Do princípio da integridade Ou seja Uma legalidade Já havia sido aberta No mundo espiritual E nós vemos isso Quando o João fala Que na verdade Desde o início Ele está roubando A bolsa Ou seja Embora os discípulos Daquele momento Ainda não sabiam Cristo sabia E o diabo também sabia Que não havia Integridade em Judas E uma legalidade Já havia sido construída Por causa da ausência Desse princípio da integridade É interessante Construir o raciocínio Eu já até pregui Que o diabo entrou nele Por identificação Sim De algum modo Proximidade de caráter De conduta De comportamento Então olha que interessante Com o João é permitido Com o Pedro não Com o Judas Ele nem precisa pedir permissão Então a quebra Desse princípio da integridade Traz transtornos terríveis Sobre a nossa vida Uma das razões Que José mantém-se Mesmo tendo A sua reputação Desconstruída Por uma calúnia É porque Aquilo que os homens Pensam Pode até estar Sendo afetado Mas aquilo que José Dentro dele Sabe entre ele e Deus É o seguinte A consciência Está tranquila O princípio da integridade Está intacto Então de algum modo É como se uma legalidade Não pode ser aberta É Deus preparando Esse José Para esse cenário futuro Então eu penso Que uma das chaves Que a gente precisa Aprender com José É isso José ele é alguém Que é um referencial Não só na perseverança Mas também na integridade Não só em alguém Que não Que chegou Porque não desistiu Mas alguém Que não desistiu Porque foi guardado E porque se guardou E é na verdade Essa perseverança Nessa conduta Que vai lhe possibilitar Viver todo esse propósito Eu gostaria Só de falar Uma última coisa Antes de voltar A fala Para a gente Continuar esse raciocínio Eu me lembro Muito bem De uma frase Do apóstolo Joel Pereira Que nós temos alegria De ter como amigo Em comum Ele diz uma coisa Que é muito interessante E antes de eu falar Essa frase Eu gostaria De pontuar uma coisa Sonhar é uma coisa Que qualquer pessoa Pode fazer Todos nós temos Os nossos sonhos O grande desafio É nós conseguirmos Alinhar os nossos sonhos Com os planos E propósitos de Deus Para a vida da gente Isso é que eu posso Chamar de sonhos de Deus Mas O grande desafio É conseguir alinhar Os meus sonhos Com os sonhos de Deus José é alguém Que conseguiu Essa dádiva José sonhou Mas não sonhou Qualquer sonho Ele sonhou Exatamente Os sonhos Que Deus havia Planejado Para a vida dele E aqui eu concluo Com a frase Do apóstolo Joel Pereira Ele diz uma coisa Que é muito interessante Ele diz o seguinte Se você tem um sonho Deus te abençoa Mas quando você sonha Um sonho de Deus É diferente Deus te patrocina Então de algum modo José está sendo guiado Não porque é um sonho Qualquer Não Mas é um sonho De Deus É um propósito De Deus Ele está sendo guiado Pelo propósito E enquanto nós Estivermos Na rota Do propósito De algum modo Nós estaremos sendo guardados Para o cumprimento Desse propósito Não tem a ver Com o que eu sonhei Tem a ver Com o que Deus sonhou Para mim Tem a ver Com viver A trajetória E o propósito De Deus O que o senhor pensa Sobre isso? Matheus Isso aí Ao meu ver É uma das Qualidades Mais marcantes Em José Ele era inteiro Ele não Ele não se entregou A Deus Pelas metades Por partes Como Nós vemos hoje É muito comum Que as pessoas Se entreguem Por partes Deus entra Numa parte Da minha vida Mas há partes Obscuras Que aí eu não Permito que Deus Entra Deus sempre está Limitado A parte que eu Quero dar Se o senhor Me permitisse Até fazer uma observação Eu penso que O grande desafio Da espiritualidade Do nosso tempo É que a maioria Das pessoas Aceitou Jesus Apenas como salvador Mas nunca como senhor Porque aceitar Como salvador É reconhecer O sacrifício Da cruz E o perdão Dos meus pecados A condição De condenação Que eu tinha E de salvação Que agora eu tenho Por causa dele Mas aceitá-lo Como senhor É mais do que isso É entender Que agora não é mais A minha vontade E a dele Não são mais Os meus valores São os valores dele Não é mais O que eu penso É o que ele pensa Então é aquilo Que Paulo fala Ó Eu já estou morto Com Cristo Por quê? Porque agora Não vivo mais eu Vivo ele Então de algum modo Viver essa plenitude De ser inteiro É entender Que ele não é apenas salvador Ele também é senhor Eu já sou propriedade dele E eu acho que essa interesa Ela se manifesta No sofrimento Entendeu? Nas tribulações É nelas que nós somos Mais que vendedores Né? Né? É outra coisa E ali o sofrimento Que nós todos vivemos Vai revelar quem somos Né? E quanto de Deus E quanto de nós Deus pode receber Mas eu gostaria Também de De colocar aqui José Ele fez Três grandes Denúncias Uma vez Ao meu ver Aqui numa análise Eu gosto de olhar Mais nas entrelinhas Né? Eu acabo sendo Eu acabo até sendo Um pouco polêmico Porque Eu gosto de olhar Onde 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 as pessoas Realmente não querem olhar E quando olho Alguns tem assim É Receio em obter Suas opiniões Porque Estão falando da Bíblia Né? Eu não quero dar minha opinião O cara pensa assim Mas Deus deu isso aqui pra mim Ele sabe que eu sou Sabe das minhas limitações Eu quero olhar O que Deus não queria Que eu soubesse Não tá nesse livro Porque o que ele pôs aqui É pra mim Se ele não queria Que eu soubesse isso Ele não ia mais escrever Aliás Quando ele não quis Que nós soubessemos Ele disse Daniel Sela Não escreve Eu disse Só João Sela Não escreve Porque O que escreveu É nosso O que ele não quis contar Ele não escreveu Simples assim Então Lá vem uma Fala aí Tudo que tá aqui É meu Se não fosse meu Ele não colocaria aqui Porque o que não é pra mim Ele não coloca Simplesmente não coloca Agora O José fez três grandes denúncias Primeira denúncia É Cuba Cuba se deitou Com Bila Essa é a minha opinião No meu julgamento Lendo o texto Eles não cuidavam O direito da riqueza de Jacob Eles administravam mal A fortuna de Jacob E por incrível que pareça Mateus Quando José Foi vendido Foi vendido Pelos irmãos Ele foi colocado a ferro Essa parte eu acho que quase ninguém leu Colocaram ferro nos seus punhos Colocaram ferro nos seus pés Colocaram ferro no seu pescoço Amarraram a corrente E aí puxando É assim que faz com o escravo E por que? Se é que a gente tem que achar por que Nas provações de Deus Deus prova quem ele quer Deus a ninguém tenta Mas a todos prova Provou Deus a Abraão Por que que não vai provar A Eduardo Reis A Mateus A José Ok? Então Diz o texto Que enquanto duraram as palavras de José A palavra do Senhor o provou Enquanto duraram as palavras de José José as palavras do Senhor o provou O que que eu entendo aqui? Que toda vez que eu aponto pra alguém Eu O erro De alguém Ainda que isso seja verdadeiro Você sabe muito bem Que os judeus tem um princípio muito forte sobre isso Que é o Lachon Hará Eles não falam Ou buscam não falar Nada negativo das pessoas Mesmo quando isso é verdade Porque isso é considerado O pecado da maledicência E é um pecado comparado com a rebelião de Lúcifer E é uma questão de ato da semeadura também Vai trazer uma colita É Porque quando eu falo mal de você Mateus Eu me pus na posição de Deus Porque eu te julguei sem conhecer seu coração Porque da nossa vida As pessoas só conhecem os fatos Quem conhece a verdade é Deus Eu te sentenciei Ok? E te tô agora Matando Tanto você como o meu ouvinte Porque quando eu falo mal de você Eu não tô só matando você Como tô matando o que me ouve E o texto de Tiago Vai dizer que morrem três O que fala O que ouve E o que é a vítima Então Esse negócio da palavra É muito forte Então quando você aponta o dedo pra alguém Você esquece Mas Deus te coloca em situações semelhantes Pra ver como você se sai E se você for reprovado Irmão Prepare-se pra disciplina Daquelas que você vai gritar Ai E quando a Bíblia diz ai Eu sempre digo assim Quando a Bíblia fala ai Você acrescenta mais dois E diga ai, ai, ai Porque o negócio faz sempre isso Ou seja O conceito de justiça Que Deus vai me julgar Deus vai respeitar O conceito de justiça Que eu utilizo pros outros Foi o que ele fez com o Davi Não foi? Sim Ele disse Davi Por boca de Natan Deus é que tava falando Mas por boca de Natan Ele disse Davi tem um homem aqui Que tem cem ovelhas Tem um vizinho dele Que tem uma ovelha Esse homem que tem cem ovelhas Recebeu na sua casa convidado E matou a única ovelha Do homem que tinha uma só ovelha O que nós devemos fazer com ele? Davi falou Olha Que restrutua quatro vezes E depois Matei ele Que morra Não sei se você notou Mas por que que esse homem vizinho Tem uma ovelha Esse é o pai de Urias Urias Provavelmente Era filho único O de cem ovelhas É Davi Porque é o rei de Israel Ainda é a mulher que ele quiser Que qualquer família Davi era um ídolo em Israel Qualquer família Ficar honrado Entregar a filha Pra um rei Como Davi Vai ser rainha Ok? Então Olha que coisa interessante Depois Davi Tem uma filha violentada Tamar Pelo próprio irmão Aminon Que é morto Pelo outro irmão Absalão Aí já morreu Aminon Depois O Absalão Perdão Antes disso tudo aí Morreu o filho Do adultério Então o filho do vento de Betseba Morreu Já foram dois Aminon e o do adultério Aí vai morrer o Sem cabeça o Absalão Absalão Vai ficar a cabeça pendurada Pelo cabelo aí E por último Morre Adonias Quatro Quando ele tenta tomar O rei de Salomão E quando morre Adonias Imediatamente morre Davi Deus respeitou a sentença Pelo senso de justiça de Davi Exato É por isso que a Bíblia diz Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Porque não é só o juízo que vem A misericórdia também vem E Jesus também disse Se você não perdoar o próximo Você também não vai ser perdoado Ou seja A vara com que você mede as pessoas É a que vai te medir O peso com que você perdo as pessoas É com que você vai ser pesado E pastor Eduardo Essa questão do perdão ali na oração do Pai Nosso Ela é tão profunda Porque a oração é Perdoe as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Ou seja Use o seu crivo de justiça Para me perdoar Mediante o meu crivo de justiça Para perdoar o próximo Exatamente isso Tem um texto Tem um texto Eu não recordo agora onde está Mas que diz o seguinte Que vá bem a sua saúde Como vá a sua alma Ou seja Se a sua alma estiver adoecida Que adoeça a sua saúde Então que o termômetro da sua saúde Seja a qualidade espiritual da sua alma É mais ou menos esse parâmetro Que você possa viver o perdão de Deus Na mesma dinâmica Que você perdoa as pessoas Porque vai ser um espelho No seu relacionamento Então A forma com que eu me interfiro com o próximo Determina a forma como Deus vai interferir em minha vida Exato E José é posta a ferros José é posta a ferros E ele é amarrado Numa carroça De uma comitiva que vem de Gileade Você conhece Gileade É o lugar Onde há o bálsamo curativo Mais poderoso Do mundo Conhecido até então Ou seja José estava espancado O bálsamo era sua cura Só que ele estava amarrado a ferro Não podia tê-lo Ele podia ver A solução do seu problema Diante dele Mas ele não podia tocar nessa solução Também diz que eles traziam mirra E especiarias aromáticas As aromatas Era com o que Jacó se banhava Com o que Jacó ensinou José a se banhar José Nesse momento Ele já não é mais como um pastor de ovelhas Há dois momentos no texto Um texto Um momento que ele pastoreia com os irmãos E um outro momento que ele está com o Jacó Os irmãos estão pastoreando só Tanto que Jacó o envia Porque ele já não está na posição mais De pastor de ovelhas Ele já está sendo treinado Para assumir a liderança Porque já havia se manifestado nele Contrário à cultura daquele tempo Porque você sabe que a cultura determina Que o primogênito É o herdeiro de 50% dos bens do pai Essa é a porção dobrada da herança E ele se torna o líder espiritual da família Esse é o posicionário de Rubem Ok? Mas José estava sendo preparado E isso porque já está lá no capítulo 23 Revelado que Deus já tinha separado José Assim como Jacó deu sinal Deus deu sinal de José também Que seria o líder Agora, olhe bem José viu a mirra Que era o óleo que seu pai usava Quando invocava a Deus Quando adorava Quando apresentava a Deus Ofertas Levantava altares Ok? E ele viu as aromatas Ou seja, tinha ali o bálsamo curativo Ele tinha a mirra E ele tinha as aromatas Mas não podia ter Foi a ferro Ok? E olhe que coisa interessante Olhe que coisa poderosa Matheus Muitos anos depois Ok? José Já governando o Egito No segundo ano da fome Jacó vai descer Mas antes de Jacó descer Jacó manda uns presentes para José Sem saber quem era E o que Jacó manda? Bálsamo Mirra Aromatas E pistachias Os pistachios Raquel fazia para ele É na hora dos pistachios Que ele grita Ele dá um grito Que se ouve na casa de Faraó Ali a alma dele estava curada Porque ele estava falando assim José Eu não te dei o que você precisava Na hora que você queria Mas agora que você está pronto Está aí tudo o que você precisa Porque eu não tenho dificuldade para isso É entender que se eu te dou antes Eu te atrapalho Se eu te dou antes Você não completa a sua peregrinação Então eu não posso te dar antes Ok? Mas há um texto na Bíblia Só um texto na Bíblia Que faz alusão a isso Quer ler comigo? Está com a Bíblia aí? Estou Salmo 105 Verso 17, 18 e 19 Salmo 105 Verso 17, 18 e 19 Pastor De eu ler o texto Eu posso só falar um negócio Que veio de ideia aqui Dessa questão de uma bênção Que é perigosa Se acontecer antes? Fique à vontade Só tem o risco De eu viver algo antes do tempo Se eu me precipitar Se eu esperar o tempo certo Das coisas por Deus As coisas acontecem na hora certa E Davi Eu penso que é o maior exemplo nisso Porque depois de Saul O próximo rei de Israel Não foi Davi Mas foi Esbozete Segundo a Samuel Capítulo 2, versículo 10 Filho de Saul Na verdade Quando Esbozete reinava em Israel Davi e Hebron Isso Davi e Hebron Sobre as duas tribos Então na verdade Davi poderia muito bem Pegar a espada Fazer um compró E dizer assim Não Há 15 anos atrás A unção desceu Foi sobre a minha cabeça Então se eu não tomar Esse reino pela paz Eu vou tomá-lo Por meio da guerra Ele poderia talvez Até se tornar rei Mas ele iria enfrentar Uma turbulência Por causa da precipitação Sem tamanho O que ele fez? Em Hebron ele estava E em Hebron ele ficou Aí a Bíblia diz Que passaram-se dois anos Esbozete morreu De algum modo É Davi dizendo o seguinte Eu não quero colocar Minha mão naquilo Que Deus está fazendo Com a mão dele Porque eu sei que Deus tem o tempo certo Poderoso isso aí Matheus Poderoso Poderoso Então só tem chance De eu atrapalhar o projeto De Deus De eu viver algo antes do tempo Se eu tomar isso Com a minha mão Se eu esperar Deus fazer Com a dele As coisas acontecem Na hora exata Sempre que eu falo É o seguinte Matheus Qualquer tentativa De você promover O que Deus tem que promover Vai te custar caro Você não vai dar conta Qualquer tentativa De alavancar O que Deus não alavancou Vai te custar muito caro Você não vai dar conta Bom Nós que estamos No ministério Sabemos o que é A tentativa de alavancar Qualquer coisa A nível ministerial É um buraco negro Sem fundo Você pode colocar Um caminhão de dinheiro Que não adianta Ok Você pode fazer Um milhão de propaganda Que não adianta Ou seja O que Deus tem pra fazer O nosso dinheiro Nossa capacidade humana Só atrapalha E detalhe Esse mesmo Davi É o Davi Que anos antes Teve a chance De matar Saúl Na caverna Não matou E sabendo que É um são sobre Para rei Já estava sobre ele Então E Saúl já tinha sido rejeitado Já tinha sido rejeitado Então O Davi é o tipo De alguém Que está totalmente Resolvido E ele não é afoito Não é precipitado Ele sabe Que o que é pra acontecer Na hora certa Vai acontecer E você sabe Onde que brilha Essa maturidade Que Davi recebeu Por essas experiências O termo é esse Maturidade Isso Isso brilha Isso reluz Essa maturidade Quando Absalão Tenta tomar o trono De Davi Davi não luta pelo trono Davi diz Vamos sair de Jerusalém Mas como Sair de Jerusalém Davi Absalão está deitando Com as suas mulheres Em rua Publicamente Vamos sair Porque se Deus Deu o trono Pra ele Ele vai permanecer Eu Que vou tomar Porque se eu me levantar Contra ele Tendo Deus Me rejeitado E dado a ele o trono Eu vou me tornar Um saúdo Pra ele Melhor Vamos sair De Jerusalém Porque se Deus Não deu o trono Pra ele Se o trono Ainda é meu Ele não vai conseguir Me tomar Ou seja A consciência de Davi Dessa questão do tempo E a hombridade Dele entender o seguinte Eu posso estar lidando Com o Saúl E eu posso estar lidando Com o Abissalão Mas eu não vou deixar De ser Davi Eu não vou me igualar Ao comportamento deles Nem a um Nem a outra Nem a um Nem a outra Poderoso isso aí Isso é uma chave extraordinária Salmo 105 Verso 17 18 19 Mandou adiante deles Um homem Que foi vendido Como escravo José Olha o detalhe Olha o detalhe Mandou adiante dele Ou seja Deus Enviou José Por esse caminho José vai entender Isso aí Matheus Ele vai dizer assim Agora eu sei Que Deus me enviou Na frente Por amor a Jacó Para lhe preparar Sustentos Ou seja Deus sabia Do tempo da fome Enviou José Pra que José Governasse Pra que Jacó Ou seja Então José Passa o tempo inteiro Sendo o personagem principal Mas no fim Se revela Pra quem era Parece o Cristo homem Ele sofre Mas apontando Pro pai Claro Parece o Cristo homem Porque no final Do Cristo homem O que que diz Comprou para Deus Ou seja A figura É Deus Como no José A figura principal Não era José Era Jacó Apesar da figura principal Permanecer de forma Oculta Durante toda a história No final se revela Quem é o importante Então o Cristo Filho do homem Ele vai revelar No final da sua história Que o importante Não é o que ele está fazendo É pra quem ele está comprando José Entendeu? José vai dizer Olha Deus me mandou na frente Por amor de Israel Para que Israel Tenha sustento Para que Israel Seja provido Ok? E Cristo foi provisão De Deus E quando a causa É nobre Vale o custo Então O mandou Versículo 18 Mandou adiante deles Um homem Que foi vendido Como escravo José Cujos pés Foram apertados Com grilhões E a quem Puseram em ferros É Em minha tradução Tá Cujos pés Foram apertados Em grilhões E as mãos E o pescoço Em ferro E o 19 Até que se cumpriu A profecia E a palavra Do Senhor O justificou Na minha tá Até Ao tempo Ó Você falou muito Do tempo Tempo Em que chegou A sua palavra Isso é a palavra De José A palavra Do Senhor O provou Até que se cumpriu A sua profecia E a palavra Do Senhor O provou A ideia Mantém Apesar da tradução É A questão é Enquanto José Não viveu De forma Semelhante Todas as acusações Que ele Provavelmente Isso aqui é só uma Possibilidade É algo do meu coração É uma sugestão É uma sugestão de interpretação Claro Não é uma doutrina Você não vai Onde está Que versículo está isso Não É Quando eu peguei O todo Eu montei O quebra-cabeça E é a forma Que eu enxergo Eu não posso Obrigar que todo mundo Enxergue assim Mas eu consegui Enxergar dessa maneira E pra mim faz Todo sentido Todo sentido Mas Antes de A gente matar Porque eu quero te ouvir um pouco mais Matar essa minha Parte Vamos aqui no capítulo 33 De Gênesis 33? É Porque a ideia De que José já nasceu Prendestinado a isso É muito clara nesse texto Muito clara Muito clara Muito clara Aliás A Bíblia diz que Deus Ele só chamou Aqueles que ele primeiro conheceu E aí Só pra Desencapar um fio Ou pra evitar Um curto na cabeça Da turma da predestinação Ou contra Livre-arbítrio Essa ideia Vem de Salmo 139 Quando a Bíblia diz Que há um livro Onde Deus prefixou Todos os meus dias Salmo 139 Ou seja Deus olhou pra José E Deus prefixou Governador sobre o Egito Deus olhou pra Moisés Deus prefixou Libertador de Israel Deus olhou pra Paulo Deus prefixou Apóstolos gentios Então tem a ver Com um destino Que Deus prefixou Acerca da vida de José Deus projetou José Para essa função Para esse governo E para esse tempo O texto de Romanos Que diz que aqueles Que ele chamou Primeiro conheceu Aos que chamou Predestinou Aos que predestinou Justificou E aos que justificou Glorificou Glorificou Se a gente vier de trás Pra frente A gente vai entender Ele nunca glorificou Alguém que ele não justificou Ele nunca justificou Alguém que ele não Predestinou Ele nunca predestinou Alguém que ele não chamou E ele nunca chamou Alguém que ele não conheceu A gente tem que lembrar Que nós vivemos Na linha do tempo Deus vive no círculo Infinito da eternidade No dia que Deus te viu Nascer Te viu morrer No mesmo dia Na mesma hora No mesmo minuto O que pra você é Oitenta anos Pra Deus Oitenta segundos Deus lhe ouça Nos oitenta anos Oitenta Noventa Cem O que pra nós é cem anos Cento e vinte anos Vamos colocar o top Da vida de uma pessoa aí Cento e vinte anos Pra Deus É cento e vinte segundos O tempo da eternidade Não tem passado Presente e futuro É agora Ele conhece É agora Então na hora que Deus te viu nascer Ele te viu morrer E foi por isso Que ele te conheceu Então quando ele Predestinou você Não é que ele Determinou no seu lugar A sua escolha É porque ele já viu As escolhas que você tomou É por isso que eu penso Que uma coisa Pra gente Tentar Facilitar essa compreensão De predestinação E livre-arbítrio É que o texto diz Aos que Dantes conheceu Também predestinou Então predestinou Porque conheceu Então é uma predestinação Na verdade Pela pré-ciência Ou seja Ele predestina Porque conhece Então não é uma interferência De uns pro céu Uns pro inferno Ele sabe aqueles que haverão De aceitá-lo E rejeitá-lo E porque conheceu Há uma predestinação Sobre isso Então não é uma interferência De Deus Como por exemplo Era a teologia de Agostinho Que Deus escolhia Pro céu e pro inferno Exato É só saber quem eu sou E saber quais decisões Que eu tomei Porque ele viu antes Agora É um debate Interminável De século A gente não vai resolver Em uma live Esse texto Família é muito claro Exatamente o que você falou A predestinação Que eu criei Por causa da pré-ciência Não é uma interferência De Deus É a pré-ciência De Deus Ele conhece Claro Tentar tirar o texto Disso aí Chega a ser Uma violência Ao texto Está claro Ele conheceu Primeiro Ele não induziu Primeiro Ele não Ele não Fez um pro inferno Outro pro céu Não Ele conheceu Primeiro E ele já sabe Quem é quem Então ele chamou Os que ele sabe Que podem ser Tanto Justificados Como glorificados Ele não vai chamar O que ele já sabe Que não vai dar nada A gente tem que entender Que apesar de parecer Que as coisas são demoradas Para você ver Treze anos Para José Se assentar No trono do Egito Ok? É menos tempo Do que você gasta Estudando Para tentar Só Para ver se dá Bem na vida E outra Toda argumentação Toda argumentação Por exemplo Amor a Jacó Aborreceu a Esaú Aquilo ali não é Quanto a salvação Aquilo ali é Quanto a sucessão Da genealogia De Abraão Exatamente Há um princípio De hermenêutica Que é ferido Que é o texto Fora do contexto Quando se tenta Construir raciocínios Em torno De uma predestinação Cega Que ó 15 pro inferno 15 pro céu Negócio tá fechado E eu saí bom Porque ia todo mundo Pro inferno E eu tirei 15 pro céu É uma agressão A teologia Isso Essa é a parte Ok? Da teologia Dos séculos passados Uhum E diga-se de passagens Distantes de nós Nós estamos no século 21 Uhum Nós estamos falando Dessa teologia É séculos 16, 17 16 Na verdade O grande problema Vem antes Vem na época da patrística Vem com Pelágio E Agostinho Pelágio era o cara Totalmente livre Que dizia assim Não O pecado de Adão Não afetou em nada Agostinho o cara Dizia não Afetou em tudo E tá todo mundo Complicado Porque Deus já escolheu Os que vão ir pro céu Deus já escolheu Os que vão ir pro inferno Armínio vem Equilibrando a linha De Pelágio E Calvino vem Equilibrando a linha De Agostinho Então na verdade Que nós conhecemos ali Como calvinismo E arminianismo O bruto mesmo É Pelágio e Agostinho Lá atrás Aí tem o semipelagianismo Tem várias variações Que equilibram um pouco O que as pessoas Não entendem Matheus É que uma vez Que eu posso ler Santo Agostinho Ok Eu já estou Mil anos na frente dele Porque ele não pode se ler Porque se Santo Agostinho Hoje Com aquela capacidade Pudesse ler O Santo Agostinho De ontem Você ia ver Que a doutrina Hoje Estaria muito mais clara A escatologia É uma prova disso É um cenário Que vai se montando Exato Então a coisa Estaria muito mais clara Eu creio Que a revelação Ela é progressiva Em todas as ciências E também na teologia Mas o cara Quer ficar com a teologia Do século XVI O cara quer ficar Com a teologia Do século XVII O auge Dessas teologias Dessas teologias Século XVII e XVII Aliás Até mais Eu fico até passando mal Assim de vez em quando Que eu vejo Eu vejo assim Algumas pessoas Que são a favor Ou se intitulam Reformadores Dos últimos dias Sei lá Sei o que esses caras pensam Mas os caras Começam a meter o pau Na teologia Da prosperidade Ok Mas esse negócio Primeiro que não existe Um compém de teologia Que você pega e escreve Teologia de prosperidade Não existe esse compém O que existe É a variação americana Do capitalismo Para uma teologia Que deu certo Só lá Aqui não Mas isso nasceu No calvinismo Sim Porque teologia Da prosperidade Dá certo nos Estados Unidos Que a gente paga 1,60 no galão Que vem quase 4 litros de combustível O que uma rangeevoque É 25 mil dólares O salário é 3, 4 mil Difícil é dar certo No Brasil Que é tudo muito caro Infração é alta O salário é baixo E tá 5 reais a gasolina Então é a questão De um modelo De um local Essa questão Vai nascer no calvinismo Com a questão Da eleição Como que eu vou saber Quem é eleito Quem não é Não tem estrela na testa Então o calvinismo Vai falar muito Sobre a justificação Dar sinal Pela minha vida De trabalho E quanto mais próspero Isso virou A cultura americana Era um sinal maior De que você era Um pedestinado E aí ninguém Queria ser pobre Porque ser pobre Era sinônimo De Deus Não me escolheu E essa é a raiz Os piseus Reformadores de hoje Que metem o pau Na teologia da prosperidade Tinha que entender Que os ídolos deles Foram que criaram Essas coisas aí Ok? Mas Bom, isso aí Conversa para uma outra live Vamos ler Então Sobre o José O José O José Aqui no seguinte A questão que eu quero dizer É o seguinte Deus já conhecia José E já dava sinais Como com tudo e com todos Qual o versículo? Deus dá sinais Deus dá sinais Da sua pré-ciência Acerca do Mateus Acerca do Eduardo Reis E a cerca de todos os homens Deus de Abraão Deu a cerca de Jacó Jacó não nasceu Segurando o calcanhar Do irmão Por acaso Deus não disse Para a Rebeca Duas nações estão No seu ventre O menor vai ser Senhor do mais velho Por acaso Deus conhece Ok? Uhum E aqui no capítulo 23 Verso 1 Diz o seguinte Levantou Jacó Os seus olhos E olhou E eis que vinha Ezaú com 400 homens Não vinha para beijá-lo Vinha para confronto O último encontro deles Quase rolou morte Por causa de uma benção roubada Exato Então ele repartiu A sua família Em três partes Ok? Uhum Ele repartiu Os filhos Entre Lia, Raquel E as duas servas E detalhe Essa figura de Lia Na frente É o seguinte Se der ruim Morreu a turma da frente Que está ali A Raquel está para trás Vai escutando isso Ele colocou primeiro As servas com os filhos Ou seja Em nível de importância Ele colocou os menos importantes Quer dizer Se eu tiver que perder O que eu vou perder primeiro É o que importa menos Uhum Depois ele colocou Lia com os filhos E por derradeiro Ele vai colocar Raquel e José Mas olhe bem Exatamente o que ele tentou esconder O que Deus queria Deus queria José Assim é a nossa vida Matheus A gente quer dar para Deus Aquilo que para nós Não é importante Mas o que Deus quer É justamente o que a gente Quer esconder Um dia uma mulher Me perguntou o seguinte O que ele quis tirar Da linha de confronto Deus colocou Exato Um dia uma mulher Me perguntou assim Pastor Como que eu vou saber O que Deus quer de mim Eu falei Eu sei o que Deus quer de você Ela me olhou assustada Tipo esse cara Deve ser um profeta Um vidente Alguma coisa Você sabe Eu pensei Ela falou o que Eu falei Qualquer coisa Que você não queira dar O que você não quer dar Essa é a personalidade de Deus Ele não quer dividir você Se alguma coisa Está te roubando dele Ele vai tirar Ele quer você Inteiro Íntegro Como Jó Aí olhe bem Um detalhe aqui Mateus No verso 2 Ele põe primeiro as servas Com os filhos Depois Lia com os filhos Depois Raquel e José Ou seja A minha versão de José Por último Por último Aqui na minha Por derradeiro Raquel e José Os derradeiros Olhe bem Na 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 ordem aí Entre as servas E os filhos Quem é a figura de autoridade Entre as servas E os filhos Entre as escravas E os filhos Quem é a autoridade Eu penso que os filhos Porque são herdeiros Não Não Elas são mães Mas isso em relação A genealogia Não Não Em relação Ali ao presente momento Uhum Na linha de confronto Quem tem mais importância Isso Eles estão de paz Na autoridade Na autoridade delas Uhum Veja como está aqui As servas E seus filhos Elas Aqui São autoridade Sobre eles Os caras São citaram primeiro Ok Entendi Não na questão De importância genealógica Mas de cenário De proteção Exato Ok Ela aí é a mãe Ele está debaixo Da autoridade Ela é a autoridade dele Uhum O filho nunca vai ser Autoridade dos seus pais Ok Ok A menos que ele se torne O pastor dos seus pais Uhum Mas em termos naturais Ele nunca vai ser Uma autoridade Sobre o pai O pai sempre vai ser Autoridade Lia e os seus filhos Lia é a figura De autoridade Os seus filhos Estão debaixo de autoridade Raquel e José Raquel é a figura De autoridade José está debaixo de autoridade Ok Uhum Verso 3 Jacó passou adiante deles Intimou em terra Sete vezes E chegou seu irmão Então Exaú correu Leu o encontro Abraçou Lançou-se ao seu pescoço O beijou e choraram Depois levantou os olhos Exaú E viu as mulheres E os meninos E disse Quem são esses contigo? E ele disse São os filhos Que Deus graciosamente Tem dado o seu certo Voltou aí? Voltou São os filhos Que Deus graciosamente Tem dado o seu certo Essa bateria acabando? É Eu já vou colocar aqui o cabo Tá com 20 ou 10%? A minha tá com 10 10 Olha bem Opa Pronto Olha bem Olha o detalhe, Matheus Verso 6 Então Chegaram as servas Com seus filhos Quem tem autoridade Depois Quem tá debaixo de autoridade E chegou também Lília Com seus filhos Quem tem autoridade Com quem tá debaixo de autoridade Agora olha como que Raquel e José chegaram Verso Verso 7 Chegaram também ali Seus filhos E se inclinaram Depois chegaram José e Raquel E se inclinaram José passa a figura De protagonismo Ele passa a figura de autoridade Aí já é Já é Sensivelmente Claro Não é todo mundo Que vai conseguir perceber Um negócio desse Eu sempre costumo dizer Que pra ler Bíblia Você precisa ter mais De dois neurônios funcionando Entendeu? Porque Deus quer que você pense Os caras querem ler Bíblia Sem pensar Não dá E não tá ali Por um acaso Exato Deus já tá dando sinais De que José Era um escolhido É um cara diferenciado Assim como ele deu sinais No vento De Rebeca Sobre Jacó E Ezaú Ele tá dando sinais Aqui sobre José Na casa de Jacó O cara já era diferenciado Agora Uma coisa curiosa Deus vai prover Sempre a descendência Por mulheres estéreis Sara era estéreo Aí Nasce primeiro Ismael Deus fica com o segundo Isaac Rebeca era estéreo Sai primeiro Ezaú Deus fica com o segundo Jacó Aí Deus escolhe Não o ventre de Lia Deus escolhe o ventre de Raquel Que era estéreo Deus fica com José Outro detalhe também É que nós achamos Que Deus sempre vai escolher O primogênito Mas na casa de Terá Abraão não era o primogênito Apesar dele aparecer primeiro Na genealogia Ele era o mais novo Isaac É o mais novo Deus gosta de surpreender Jacó É o mais novo E José Até o nascimento de Benoni Que depois vira Benjamim Era o mais novo Ou seja Parece que Deus Trabalha contra A lógica humana Deus gosta de pessoas Improváveis É Deus gosta da lógica humana O homem pensa assim Vai ser assim que Deus vai agir Eu costumo dizer uma coisa Matheus Você concorda comigo Eu costumo dizer assim Para o pessoal Irmão Para Deus só tem uma regra Nunca põe uma regra para ele Porque ele vai quebrar A regra foi feita para nós Não para ele O povo pensa o seguinte Deus deu a lei Ela tem que valer para ele Mas ele deu a lei para nós Não vale para ele É a lei para o homem Ele não deu a lei Ele não deu a lei para Deus Então É muito 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 interessante Matheus A gente podia amanhecer o dia aqui Eu gostaria só de pontuar alguma coisa Antes aqui O pessoal que ainda está com a gente Dá cinco minutos aí para a gente Não sai não Segura cinco minutos com a gente aí Deixa eu pontuar um negócio aqui Esse pessoal que está aqui Matheus É tudo fanático Se a gente amanhecer Eles ficam aí E vai aumentando-se Enquanto a gente ficar Mais aumenta Que bom Eles estão com fome Da palavra de Deus Também junto conosco Tem alguns pontos de vista Que eu achei interessante Eu gostaria só de pontuá-los aqui Existem desgastes Eu fiz questão de anotar Para não perder o raciocínio Existem desgastes Que podem ser evitados Se nós formos mais cuidadosos Na questão de Para quem nós contamos Os nossos sonhos Eu acho que isso é uma chave É uma lei da vida de José Que a gente precisa entender Existem desgastes na vida Que podem ser evitados Se nós formos mais cuidadosos Acerca de quem Ou para quem Nós contamos os nossos sonhos E eu pontuei aqui Uma questão Que eu acho que seja sugestiva Sonhos existem Não é que sonhos não existem Para ser contados Porque por exemplo José Ele vai ser prejudicado Porque conta os sonhos Para os irmãos Mas ele vai ser promovido Porque o padeiro e o copeiro Contaram os sonhos para ele E ele vai ser promovido Porque o faraó Contou os sonhos para ele Então olha que mão dupla Nessa questão Olha que interessante Essa lógica dos sonhos José Ele é exposto A um cenário Terrível De distanciamento Do pai Dos irmãos Da casa Da família Porque conta os sonhos E na verdade Ele conta os sonhos Ele sofre consequências E retaliações Por ter contado os sonhos Mas é porque Alguém conta os sonhos Para ele Que ele vai ser conhecido De faraó Dois anos depois Que foi o copeiro E é porque o faraó Conta os sonhos para ele Que ele vai ser promovido A ser governador Para o Egito Então eu penso Que tem uma leitura Para nós fazermos aqui O erro não está Em contar os sonhos O erro está Em não saber Para quem nós contamos Os sonhos Exato E eu acho que isso É uma ideia interessante Porque E aí tem um pensamento antigo Você não me foge Para morrer Tem gente que não está Pronto para ouvir os sonhos E outro O outro sonho O sol A lua O sol A lua As estrelas Mas o outro sonho Era a questão Dos feixes de trigo Dos irmãos Prosperados perante dele Exato Ou seja Tem uma ligação direta De que ele vai ter Uma postura de governo Sobre esses irmãos Então Eu penso Que essa questão De que Porque aí Eu vou mexer Em uma outra questão Aqui pastor Esses sonhos aqui São promessas A gente precisa entender E você que está ouvindo aí Escute isso Por que que Deus faz promessas Eu tenho uma coisa comigo Deus faz promessas Não porque Caso ele não fizesse as promessas Ele não iria cumprir Deus não faz promessas Para ficar preso A promessa que ele fez Eu penso comigo Que Deus só faz uma promessa Quando ele está decidido Que é aquilo que ele vai fazer Então não é que ele fala Para ficar preso Para cumprir o que ele falou Ele fala não por causa dele Dele já está feito Ele fala por causa de mim Por uma questão Deixa eu dar aqui um exemplo claro O senhor por exemplo Está morando em Balneário Camboriú Não é mesmo? Para mim Sair de Curitiba Para chegar em Florianópolis Eu preciso pela BR-101 Passar para o Balneário Camboriú Exato? Exato Imagina que eu coloco alguém Dentro do carro E fala assim Eu preciso que você saia daqui De Curitiba E chegue para mim em Florianópolis Aí eu olho para a pessoa E faço uma promessa A promessa é Você vai passar por um local Chamado Balneário de Camboriú A pergunta é Se eu não tivesse prometido A pessoa Ela deixaria de passar Por Balneário Camboriú Só porque eu não prometi? Não É o destino Por que eu faço a promessa então? É para criar um ponto de contato Na memória daquela pessoa Com o destino Que ela vai viver Para ela se situar A cerca da rota Essa ilustração aqui Eu penso Eu tenho para mim Que ela serve de lição E de entendimento Para explicar para todos nós O porquê que Deus faz promessas Não é que se caso Deus Não tivesse feito a promessa Ele não iria fazer Deus faz promessas Apenas com um propósito Criar um ponto de contato Na minha mente Na minha memória Com o meu destino Por quê? Para que se cumpra Aquilo que está por exemplo Em Salmo 119 Verso 49 Quando o salmista disse Deus a tua palavra É o meu consolo Na hora da minha angústia O que ele está dizendo Enquanto eu estou enfrentando Um momento de angústia Em vez de eu desistir Em vez de me desesperar Eu me faço só uma coisa Eu me lembro da palavra Que ele falou Porque quando eu me lembro Do que ele falou Quando eu me lembro Do que ele me prometeu Isso me serve de consolo Em meio a minha angústia Então é o sentimento Do seguinte Eu sei a rota Que eu estou indo Deus já me disse Onde eu vou chegar Já foi criado Um ponto de contato Na minha memória Acerca do meu destino E por que então Que Deus cria Esse ponto de contato É para que nesse Percurso Que tem momentos desafiadores Deus me faça entender Uma coisa O que está lá na frente Te esperando É muito maior Então vale a pena Você não negociar Sua credibilidade Na prisão Não vale a pena Você se deitar Com a mulher de Potifar Não vale a pena Você desistir Por causa desses anos Como escravo Tem um ponto de memória No seu destino É a resiliência E a sua antifragilidade Deus faz promessas Por causa disso Não que ele fique Preso às promessas Ele faz promessa Não por causa deles Mas por causa de mim Por causa da minha Vulnerabilidade É uma forma De ele me conectar Com o destino Que está preparado Acerca do meu futuro Aí está a resiliência E a antifragilidade Muito forte E uma coisa também Que para a gente Fechar isso aqui Com chave de ouro Vamos lá Eu acho que as pessoas Se você que tem aí Papel, caneta Para anotar Você deve anotar Guarde essa frase Que eu vou dizer agora Pessoas medíocres Nunca mudam A pessoa que está Sendo trabalhada Pelo Espírito Santo Ela sofre Uma transformação Tão grande Que a palavra Usada em romanos Metanoia Vem de metamorfos De metamorfose É uma transformação Tão grande Que é a largata Que casula E sai a borboleta Quem não assistiu O processo Nunca vai imaginar Quem está sendo Trabalhado por Deus Pelo Espírito de Deus Sempre vai mudar A ponte E ficar irreconhecível Que é a prova disso Quando os irmãos De José Desceram ao Egito Ninguém conheceu José Porque José Estava totalmente mudado Mas na hora Que José Bateu o olho deles José os conheceu Porque eles estavam Iguaizinhos Na época em que José Estava com eles Pessoas medíocres Nunca mudam E até aquele dia Aqueles homens Eles eram muito medíocres Eu creio Que a experiência Desses homens Com José Transformou eles Em líderes Totalmente diferenciados Do que foram um dia Mas eu penso Que a experiência De José Os amadureceu De forma muito poderosa Reencontrar o irmão Que eles disseram Que estava morto Descer com o Jacob E lá Gerou maturidade Nesses caras Esses caras Não sabiam falar Adiante de um líder José falou assim Olha Não dá pra levar Vocês todos Pra falar com o faraó Vou escolher os cinco melhores Pegou os cinco E falou assim Quando vocês chegarem Adiante do faraó Não digam Que vocês são Pastores de ovelhas Mas também não mintam Diga Seus servos São homens de gado Vocês tem gado também Foca no gado Não foca na ovelha Porque os pastores de ovelha São abominações Para os egípcios Aí eles chegaram lá Diante do faraó E falaram assim O que vocês falam deles Nós somos pastores de ovelha Mais tarde Vai se levantar um faraó Que não conhecia José Mas os egípcios Se lembraram De que eles Eram pastores de ovelha Pessoas medíocres Nunca mudam Mas as pessoas Que estão sendo trabalhadas Por Deus Elas estão em constante Mutação Atualização Exato Essa mudança interior Essa mudança de mentalidade Aliás A primeira coisa Que Jesus fala Quando começa a pregar Arrependei-vos Porque é chegado O reino dos céus Essa palavra Arrepender é metanoia Mude a sua maneira De pensar Porque agora Você está em outro reino Chegou outro reino Outro governante Você não pode mais pensar Igual você pensava Quando você estava No governo daquele outro Pense agora Com a mente Que tem esse Que governa agora É o novo Um novo reino Exige uma nova mentalidade Um novo rei Uma nova mentalidade Um novo governo Matheusão Só duas coisas aqui Vamos lá Eu queria só dar Uma divulgação Pessoal Posso? Deve Ó Pra você que está Me ouvindo aí Se você puder Me dê 30 segundos Por favor Deus tem me dado A alegria De poder abençoar A igreja Também na área Do ensino E uma das formas Que eu tenho servido A todos aqueles A quanto Deus me permite Alcançar É através da literatura Tem um livro aqui Que vai te abençoar muito Que é esse livro aqui A enciclopédia Da vida Dos personagens Bíblicos Eu levei mais de 7 anos Escrevendo esse livro São quase 500 páginas Não é daqueles livros Que você lê da página 1 Até a última Não sei o que você queira Mas é uma obra de pesquisa Então imagina por exemplo Que você está lendo Sobre Noé Você vê que na letra N Às vezes tem 10, 15, 20 páginas Explicando a vida De um único personagem da Bíblia Contexto cultural Histórico Geográfico Interpretativo Às vezes questões polêmicas Da Bíblia Quer ver uma Primeira família Foi Adão, Eva, Caim e Abel Caim mata Abel Vai morar numa cidade Chamada Nod E a Bíblia diz Que ali ele se casa Tem filhos E forma toda a sua família Muita gente se pergunta Se a primeira família Foi Adão, Eva, Caim e Abel Com quem que Caim se casou? Quem foi a esposa de Caim? Ele foi morar numa outra cidade? Havia uma cidade fora do Éden? Como que a gente trabalha Essa possibilidade Se tudo começa no Éden? Às vezes contexto geográfico Um personagem que sai de um lugar E vai para o outro Às vezes questões Por exemplo De nomes bíblicos Nomes que as pessoas Às vezes se confundem Por exemplo A questão de Que existe mais de um Filipe na Bíblia Existe mais de uma Maria na Bíblia Herodes, por exemplo Herodes Mais de um Judas Mais de um Judas Herodes era um título Existiram seis Herodes na Bíblia Herodes o Grande Herodes a Gripa Um Herodes a Gripa Dois Herodes Arquelal Herodes Antipas O Herodes, por exemplo Quando Jesus nasce Não é o mesmo Herodes Quando Jesus estava adulto Cumprindo o seu ministério Não é o mesmo Herodes O Herodes Felipe Compartilhado Você sente falta De um livro Que te ajude A compreender Detalhes Observações Ideias Lições a serem extraídas Sobre a vida desse personagem Essa obra aqui Nasceu de um desejo E na verdade De algo que eu percebi Que eu tenho certeza Que você também já percebeu Todas as vezes Que eu ia estudar Sobre um personagem da Bíblia Seja para pregar sobre ele Ou para conhecer melhor Quem foi aquele personagem Eu tinha que às vezes Fazer um trabalho muito longo Buscar em 10, 15, 20 Até 30 livros diferentes Juntar todas as informações É um quebra-cabeça As vezes tem informações Que não batem É um trabalho muito árduo Então foi diante disso Que nasceu o desejo De escrever um livro Que pudesse reunir Em um único volume O máximo de informações Disponíveis Sobre os personagens da Bíblia Essa ferramenta Vai facilitar muito O seu Alegria de ter a revisão dela Pelo pastor Hernandes Gias Lopes E o prefácio dessa obra Foi pelo saudoso Doutor Russell Shedd Doutor Shedd Chegou a escrever Que não conheceu Outra obra em português Que reunisse Tantas informações Sobre a vida Dos personagens bíblicos Quanto essa Então eu tenho certeza Que é uma ferramenta Que vai te abençoar muito Eu tenho uma boa notícia Para você Você que estuda comigo Na Escola do Reino Presta atenção É material Indispensável Para você Então Adquira Matheus Como é que eles podem comprar? Eu tenho uma boa notícia Nós estamos com frete grátis Nessa quarentena Então escuta isso Você que está me ouvindo Esse livro aqui De quase 500 páginas Vai chegar na sua casa Sem você pagar Um centavo sequer De correios ou de frete Está pelo valor De apenas R$ 49,90 São quase 500 páginas E eu queria colocar Um número aqui Pastor Eduardo Se eu puder Só abrir os comentários Se eu puder Fixar esse número Esse número É um número de WhatsApp Eu mesmo respondo Por esse número E pelo WhatsApp Eu gero para você O link de boleto Enfim Eu passo toda a informação Para a venda desse livro Pode ser parcelado No cartão de crédito Dividido Pelo crédito Pode ser adquirido Pelo boleto Ou você ainda também Pode adquirir Por transferência bancária Então são várias opções Para você adquirir Mande uma mensagem aí Nesse número E eu quero ter alegria Assim que essa live terminar Começar a falar com você E compartilhar com você A possibilidade Para você adquirir Essa informação Se alguma dúvida Você tiver Acerca do conteúdo Dessa obra Coloquei Eu vou colocar de novo Telefone é 022 999558919 Código 2299558919 É a enciclopédia Da vida dos personagens bíblicos Enciclopédia da vida Dos personagens bíblicos Eu vou deixar essa live salva No IGTV Ela vai estar lá Para sempre Vocês vão poder assistir Ela de novo Conseguiu fixar? Não consegui Porque para mim Não apareceu ainda O seu comentário Eu vou colocar de novo 022 Deve estar havendo Um delay gigante 999558919 Alguém? Alguém Vou fixar o do irmão aqui Pronto Aí, está aí o número Pronto 022 Isso mesmo 999558919 Printa a tela É o número de WhatsApp Eu mesmo respondo Por esse número Eu quero ter a alegria De compartilhar com você O material Que eu levei mais de sete anos Escrevendo ele É uma ferramenta Que vai te abençoar muito Fala de novo o que o doutor Russel Sheff falou, Matheus Doutor Sheff escreveu Que não conheceu Outra obra em português Que reunisse tantas informações Sobre a vida dos personagens bíblicos Quanto essa Me deixou muito lisonjeado Essa declaração Certamente foi Uma das maiores referências Que o nosso país Já teve na área do ensino Inclusive, pastor Eduardo Essa semana O Facebook Lembrou Se essa ciclopédia Tivesse sido feita por mim Ela não ia custar Menos de 500 reais Então, se eu fosse você Do 49 sem frete Eu vou dizer um negócio Para você Irmão Chama agora O número aí Não deixa para amanhã não Que você vai ficar sem Contexto cultural Histórico Exegético Interpretativo Polêmicas No texto bíblico Porque o texto tem fome Porque o texto tem fome Gosto de bíblia Gosto de aprender Que bom Vou acrescentar aqui também Um livro que o Matheus prefaciou Tive a alegria de prefaciar Deus e você de azer São 23 princípios aqui Para você ter uma vida espiritual Vitoriosa Já está A venda aí Já tem alguns dias Eu vendi já Uma centena deles Algumas centenas deles Dedicatória Foi muito legal E aqui Você vai encontrar Textos sobre dismo Sobre bíblia Sobre esperança Então Jejum São assuntos assim Que a gente Precisa dominar E detalhe Numa linguagem profunda E simples Numa linguagem profunda E simples Que desde o novo convertido Até um teólogo Vai entender Exato Não é um livro teológico É um livro que você pode dar Para um parente Para um primo Para alguém que você quer Que entenda um pouco mais De Deus Da Bíblia Mas vão gostar muito Outra coisa Vamos acabar essa live aqui agora Eu quero que você vá lá No meu último post Eu postei lá agora Sobre a imersão Aliás, perdão Sobre o desafio de Efésios De 1º a 7 de junho Nós vamos ter um desafio Durante 7 dias Nós vamos estudar 4 horas por dia A carta aos Efésios Me perguntaram Se o frete está grátis Para todo o Brasil Para todo o território nacional Aí, frete grátis Para todo o território nacional Da enciclopédia Dos personagens bíblicos Então, eu quero que você vá lá agora No meu Instagram Mas vá lá agora Ok? Nós vamos terminar aqui Eu vou salvar a sua live No IGTV Você pode ver depois Ok? Ou você pode recomendar Para alguém que queira ver depois E você vai clicar aí Ok? Vai clicar aí E vai direto 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 Lá para o feed Do Instagram Escrever o que você achou Dessa live O que mais chamou a atenção Quais são as suas dúvidas Ok? A respeito de tudo O que nós falamos aqui De José Para que numa próxima live A gente possa Tentar responder As suas dúvidas Os seus questionamentos Ok? E também Diga lá Se você está pronto Para participar Do desafio de Efésios Nós fizemos O desafio de Apocalipse Mateus 22 dias Estudando Apocalipse Capítulo por capítulo Estudamos os 22 capítulos Com mais de 500 casas Ligadas pelo Zoom 500 casas Não foi 500 pessoas 500 casas São famílias inteiras Participando com a gente Foi um negócio muito lindo Então pessoal Vai agora Não vamos encerrar Essa live Vai agora no feed No post de Efésios Deixe seu comentário Tá bom? Mateus Obrigado por aceitar aí o convite Obrigado por ter Eu que lhe agradeço A honra é minha Qualquer hora dessa Também a gente pode fazer Eu entrando aí no seu Vamos fazer isso Tá bom? Tá bom Obrigado Um abraço para a família Obrigado por tudo Boa noite a todos Que ficaram conosco até agora E pessoal Não deixe para amanhã Para você mandar um negócio Descicó Pede que você é limitado Você vai ficar sem Nós estamos no final das unidades Mande a mensagem agora mesmo Quero ter alegria de Na sequência da live Já responder a você Um beijo Tiago Lovos Queridão Lindo Um abração Pastor Marcelo de Madri É um amigo querido Que é daqui do Rio Mas já há muitos anos É missionário em Madri Olha que legal E é alguém Que é da base do Semipa Que é uma agência missionária Aqui do nosso estado do Rio E eu já tive algumas vezes Com ele lá Tem feito um trabalho Extraordinário De socorro a pessoas Por exemplo Moradores de rua E através de estratégia De evangelização Que as vezes o pessoal Acho que por ser Europa O primeiro mundo Não tem também As classes mais difíceis Mas passou por aí Um abração Pastor Marcelo Bom demais ele ter aqui Para o Tiago Lovos Tanta gente querida Meu abraço a todos vocês Tem que ter a foto aí Do pessoal também Colocá-la no stories Vamos fazer o print Para vocês responderem Vamos lá Vamos fazer o print Segura esse copé Printa aí Matheus Que eu seguro o livro aqui Vai lá Printa aí agora irmão Pronto Aí vocês marquem lá Pastor Eduardo Reis Marque o Matheus Nós vamos repostar Os melhores aí Tá bom? Um abração a todos Deus abençoe Um abraço Matheus Obrigado Pai do Senhor Um abraço